Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26, a Palavra de Deus diz, Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Sabe, em Lucas capítulo 14, Jesus diz que os seus verdadeiros seguidores colocam Deus acima da sua própria família como está no verso 26 que lemos. Estão dispostos a sofrer e até morrer, como diz o versículo 27, e abrir mão de tudo o que tem, como consta no versículo 33. Sabe, no nosso lar, os valores espirituais devem ser colocados em primeiro lugar. Os nossos filhos precisam aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. E sabe, este aprendizado começa com o nosso exemplo, em casa, pois é nossa a responsabilidade de mostrar a eles que não vale a pena dedicar a vida àquilo que é material, àquilo que é passageiro, mas sim que o nosso apego deve estar no Senhor e nas coisas celestiais. Sabe, esta dedicação tem valor eterno. Mas a pergunta para mim e para você hoje é, qual tem sido a nossa prioridade? O que temos priorizado na nossa vida? O material ou o espiritual? Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, primeiro nós queremos Te agradecer porque um Deus tão grande como o Senhor teve um olhar tão carinhoso para nós, pecadores, Pai, a ponto de enviar o Seu Filho amado Jesus para nos salvar e nos redimir, Pai, dos nossos pecados. Pai, gratidão no nosso coração, Pai, esta é a palavra. Somos eternamente gratos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos pedir neste dia ao Senhor que esta palavra frutifique no nosso coração, que possa realmente tomar conta da nossa consciência, que possamos entender, Pai, que o mais importante são os valores espirituais, Pai, que toda esta onda da mídia, Pai, que toda esta onda do consumismo, do materialismo, do possuir, do ter, do ser, Pai, em nome de Jesus, que não sejamos corrompidos, Pai, pelas ofertas do mundo, mas que o nosso coração, Pai, possa estar centrado na Tua palavra, nas Tuas promessas e, acima de tudo, Pai, que nós possamos mesmo, Pai, a juntar tesouros no céu, aonde a Tua palavra diz que ladrão não rouba, Pai, e as traças não corroem. Pai, eu oro para que esta palavra possa verdadeiramente frutificar na minha vida e na vida dos meus irmãos que ouvem esta palavra neste tempo. Eu oro, Pai, agradecido, no nome santo, bendito, poderoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a Palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.